Algum bug E penalizado por ser muito lento Minha história no automobilismo virtual Penalizado por ser ruim demais Seja bem-vindo senhores a mais um vídeo no canal do Turco E estamos em Kayalami Na África do Sul Plantando um Puma O último Puma lançado aqui Não só pela Razer Studios no AMS 2 Como também na vida real No ressurgimento da Puma São 5 voltinhas aqui para a gente testar A versão 0.8.2 Alguma coisa assim E esse só que vocês estão vendo encoberto aqui Logo logo vai ser Esse só que vocês estão vendo ali Logo logo ele vai ser encoberto por uma névoa Tipo Silent Hill Porque você tem o clima dinâmico aqui de novo Para a gente poder ver a transição Começaremos com o céu azul Teremos uma névoa absurda E depois um clima De céu azul de novo No final da corrida Eu sou a garota do tempo Do AMS 2 aqui Segura 5 voltinhas Não sei se eu já falei Vamos ver no que dá Oh, eu não sei se eu já Oh, eu não sei se eu já Oh, eu não sei se eu já E aí Toma Ai ai Será que eu consigo alcançar ele de novo? Não tô vendo nada Mas também que esse tempo não dá pra ver nada Vamos ver Senão é mais um Mais um vídeo tradicional aqui do meu canal Que eu Vem que eu Faço cagadinhas Nossa A traseira tá linda Ó Tô vendo eles ali na frente Vou chegar A carota gostou de pilotar Eu que vacilei ali Mas a traseira tá totalmente controlável É só dar uma aceleradinha Você consegue controlar ela Não dá pra fazer essa estupidez Que eu fiz aqui na curva 1 E querer frear lá no Deus me livre E achar que tem habilidade pra tudo isso Ó Disputa de carro Entre eles ali Tá melhorando as coisas No AMS2 Começou bem cru Mas tá melhorando E a neblina já passou Voltamos pro céu azul A física do carro é muito gostosa Cara Acho que ia chegar mais rápido Não tô dando pra chegar muito não Mas enfim Essa quinta marcha aqui Tá terrível O carro não vai Ele é bem arisco Até a quarta marcha Mas você engata a quinta Parece que ele Ele cansa Tá chegando Devagarzinho A gente vai chegar Não sei se vai dar tempo Isso é uma delícia Cara Essa versão tradicional Aqui de Kayalami Não é a que a Fórmula 1 Corria Uma versão mais curtinha Mas é muito gostosa Será que eu chego Acho que tem mais uma volta Não tem? Acho que tem Deixar a quarta marcha Um pouquinho mais Não vai Não adianta O limitador bate muito cedo Não sei se dá pra arrumar Dá pra regular essa marcha Mas tá batendo muito cedo Mas de modo geral RPM contando certinho O dashboard contando certinho Mudança de marcha Contando certinho Indicador contando certinho Tá tudo redondinho Tudo ficando redondo Aqui no AMS2 Não sei se eu vou passar Mas pelo menos cheguei Pelo menos a vergonha Ui Não fala de vergonha Antes da hora Turco Pelo menos a vergonha Vai ser menor Último com dignidade Oh my... Ah! Passei, passei! Fica aí! Uh! Não cheguei em último, que é piloto, meu amigo. Vai, 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 vai! Passar você! Ah! Tá bom. Ai, ai. Último, não foi? Penúltimo, quer dizer... Cadê? Último? Eu fui penalizado... Cara, perseguição isso aí. Fui penalizado dois segundos por causa daquela porcaria no começo lá. Tá de sacanagem comigo. Ah, não, mano. O que dizer? Mas senhores, tirando esses bugzinhos aqui, que eu não sei o que aconteceu, o jogo tá ficando... Tá ficando bom, tá ficando redondinho, tá ficando bem legal. O Automobilista 2 vai ficar cada vez mais redondinho porque a Razer tá fazendo um bom trabalho. Toda semana tão lançando... Tão lançando updates, essa versão 0.8.2 aqui já melhorou bastante a inteligência artificial, trazendo novos conteúdos, tirando bugs, melhorando gráficos. Então, vai ficar muito legal, cara. Vamos colocar crédito aqui pra Razer, porque eles sempre fazem um bom trabalho, beleza? No mais, obrigado pela audiência, pela paciência, por acompanhar isso aqui tudo. Deixa like, comenta, compartilha e a gente se vê muito em breve em mais um vídeo aqui no canal do Turco, beleza? Falou, pessoal. Tchau, tchau. E aí